E agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre luminárias de mesa com a Suelen Lorenzetti, arquiteta aqui da Prodotel. Boa tarde, Suelen, o que você preparou para a gente hoje? Boa tarde, Fran. Hoje nós temos aqui uma mesa cheia de opções de luminárias de mesa ou abajur, como vocês preferirem. E temos várias opções aqui para vários contextos. E agora falando um pouquinho mais sobre a versatilidade dos estilos, a primeira luminária aqui nós vimos lá no espaço da Celiane, compondo um dos ambientes. É uma proposta interessante também. É um estilo aqui bem industrial. O que a gente tem aqui nessa peça? É, ela é uma mistura, assim. Ela é mais industrial e ela remete ao mais clássico, né? Algo mais antigo. Então ela está super linda para compor ali, que nem no ateliê dela, né? Também no escritório. Ela é uma peça que chama bastante atenção. Uma pegada retrô. Uma pegada retrô. Agora, essa segunda aqui para a Sweet Master super combinaria também. Super. Ela é super delicada. Ela se encaixa também, talvez, num escritório, né? Sofisticada. Olha só a riqueza de detalhes. E tem variedade de cores, né? Tem um quarto que ele tem a combinação no prata ou até mesmo no rosê. Dá para brincar com a escolha. Dá para brincar. Dá. Temos essas opções. Agora, para as crianças, gente. Tem opção de luminária também. E as crianças adoram, né? Que é deixar uma luz acesa na hora de dormir e utilizar os personagens também nessa hora. É. Aqui nós temos algumas opções bem legais. Temos a ovelhinha. Para quem é fã também da série do Harry Potter, também temos a opção. E aqui algo também que ficaria legal tanto para um quarto de uma criança, tanto para um espaço de oratório, né? Colocar esse anjinho. Ficaria uma proposta super legal. Já ilumina e traz essa questão lúdica também. Muito interessante as peças. Já aproveitando para vocês, se gostaram das dicas, aqui na tela tem o QR Code, telefone de contato da Produtel. Para vocês chamarem também de Santa Terezinha, Foz do Iguaçu. Qualquer uma das unidades vai ter opções lindas para vocês. E agora aqui na lateral, peças maiores também. Isso. Aqui nós temos algumas peças. Elas são mais imponentes, né? Elas seriam para usar numa sala de estar, né? Uma mesa lateral. Então, nós temos dois modelinhos aqui. Um trabalhado com o cristal, né? O transparente. E essa peça aqui, que ela é, né? Já mais contrastante do dourado com o preto. São peças que não podem faltar no quarto, né? Está em cima da mesinha de cabeceira. Tem que ter uma terceira opção de luz ali. Exatamente. E ela é assim. Ela ajuda a compor o espaço, né? Por exemplo, uma sala de estar ali, mesinha lateral. Coloca ela, ela já vai preencher o espaço e deixar o ambiente muito mais elegante. Suelen, quero agradecer as suas dicas mais uma vez com a gente no programa. Obrigada. E claro, fica o convite para vocês também conferirem de pertinho todos os produtos da Produtel. Iluminação não apenas das luminárias, mas para a casa toda, né? Para a casa toda. Qualquer dúvida, podem entrar em contato e a gente vai estar auxiliando vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto